Eu tenho uma muito boa que perguntam para o Leonardo, ele é bom no quê? Aí ele fala, sou bom de cama, sou bom de fama, sou bom de não sei o quê, sou bom daquilo, sou bom daquilo, aí a mulher pergunta para o Leandro, e você, é bom no quê? Ele falou, eu sou professor dele. Ele era muito, olha que benção, muito jovem, né? Muito jovem. Deus recolheu ele muito jovem, mas graças a Deus, uma alma que está super bem resolvida, muito bem, muito bem mesmo. Muito bem, feliz onde está e feliz também com a família. Esse momento agora que esse irmão passa, esse ano, traz muita força ancestral, e ele também está ligado nessa força ancestral, nesse merecimento. Esse ano o irmão começa aí a ter destaque novamente, é como a estrela sendo lapidada mesmo novamente. E os ancestrais, inclusive ele, junto com as ancestralidades, traz esse apoio familiar, e são famílias abençoadas, vem de um núcleo, vem de um ninho muito especial. Então são almas abençoadas na Terra. Sim. Eu lembro que foi muito significativo que tocava sempre a música catedral, que ele que cantava, né? Porque ele era a segunda voz, né? E aí eu lembro que tocava muito, e parecia que a música tinha alguma coisa a ver com aquela despedida, não sei se isso é um inconsciente. Cara, eu acho que ele tinha cantado, gravado antes, mas como... Encaixou. Encaixou no momento. Alguma coisa a mais do Leandro? Tenho. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, pra Vandinha, porque na época eu acho uma evidente, falou pro Leonardo que o Leandro ia reencarnar na família. Você acha que isso aconteceu de alguma forma ou não? Por enquanto não, mas eu concordo também com isso. Por enquanto ainda não. Tá entre esse ano agora, de 2024 a 2025, que traz essa renovação. Porém, espiritualmente ele se encontra num grau também muito elevado, muito elevado mesmo. Seria mais um acordo espiritual, né? Não uma missão kármica, ter que voltar novamente pra cumprir alguma coisa, não. Seria mais pelo prazer de estar novamente na família. É nítido, na minha evidência, traz o ano de 2025. Porém, não é pelo karma, e sim pelo prazer mesmo de estar novamente. Então, é pedir pra voltar e ter a oportunidade de poder voltar, né? A presença, o auxílio de Deus pra retornar, mas mais pra agradecimento familiar. E a gente vê, né, você falou várias vezes já no programa, que às vezes o pai e o pai, vamos pegar aqui, a sobrinha e o tio têm uma conexão muito forte nessa vida. Quer dizer que na vida passada, talvez eles tenham sido, de repente, marido e mulher. Ou irmãos. Ou irmãos. Ou tiveram uma vida em comum, como amigos, como primos. Tiveram ligações. Ligações. Porque, na verdade, ao reencontrar aqui, ao reencarnar, só é um reencontro. Então, esse momento aqui é um reencontro. Tudo, nada é por um acaso. Tudo é um reencontro. Tudo tem um reencontro. E nesse caso, ele era irmão e pode acabar virando a ser um filho, de repente? No caso, sobrinho. Um sobrinho. No caso, ele, na vinda dele, assim, se der essa permissão, como tá na evidência, eu também concordo com essa médium que disse, traz mais inigação, de repente, de ele sendo avô dele agora, vem como avô. Então, ele vai estar vindo aí, ou no filho, né, do bebezão, ou entra na família como sobrinho, né, ou neto do próprio, que seria o próprio tio, que seria o neto. Sim. E tem uma outra coisa também, que o Leonardo disse que ele sente a presença espiritual nos shows o tempo todo. Independente de qual for, desde aquela época, não mudou pra ele. Sim. Por quê? Eles trazem um equilíbrio espiritual muito forte. É de família isso. Então, eles são muito abençoados espiritualmente. Então, tem pessoas que têm que desenvolver a mediunidade, meditar pra ter uma conexão. A alma deles, da família inteira deles, tem essa conexão muito grande com Deus. Então, eles conseguem sentir muito forte essa ligação direta, tanto no palco, quanto também em reuniões de família, a que traz que quando eles estão reunidos em família, traz essa essência espiritual muito grande. Porque já vem da própria genética familiar. Essa união que eles têm perante o equilíbrio e a força de Deus. Inclusive, uma das primeiras lembranças que eu tenho de alguma coisa espiritual, Humberto falou isso agora, lembrei. Se eu não me engano, o Leonardo foi se apresentar no Faustão, ou no Gugu, mas era um dos dois de auditório. E uma das imagens pega uma parada estranha. Como se fosse o Leandro ali no show mesmo. Logo depois da morte dele, parece que o Leonardo demora um tempo pra voltar a fazer show, ou sei lá, se apresentar na televisão. E aí, uma das primeiras apresentações que ele tem na televisão, realmente aparece como se fosse uma luz, assim, esquisita, tal, meio perto dele, tal. E se levantou, se eu não me engano, também, não foi, porra, gente, faz 20 e poucos anos. 15 e poucos, 18 anos, sei lá. O que eu ia falar? Essa vibração espiritual que você está citando, espiritualmente ele ficou mesmo nessa vibração por um ano e seis meses. Após o desencarne, esse espírito ficou sombreando, né, visitando, por um ano e seis meses. Então, teve essa ligação muito grande por um ano e seis meses. E não por estar vagando, em nenhum momento, ao desencarnar, ficou vagando. E sim, por aconchego, pela proteção. Aquela coisa gostosa. Proteção. É, no Fantástico, isso que eu ia lembrar. Passou isso no Fantástico e eu fiquei impressionadíssimo. É.